Eu sei que eu sou só um rapaz que usa um boné pra trás sem qualidade ainda Fiz essa letra pra te alegrar, eu quero ver feliz, não quero ver chorar Essa menina que eu acho linda, tão linda Esse teu jeito sereno, esse teu corpo moreno, esse teu olho pequeno Que eu não consigo parar de olhar, linda, tão linda Tô te querendo demais e eu não vou dar pra trás Vaga no mel, caralho, vou atrás até de onça pra poder te dar